E aí, para quem está inscrito no meu canal e não conhece o seu professor Ivan Claudio Guedes, tem o canal do professor Ivan Guedes, onde ele fala de educação, ele fala de geografia, porque ele é da área, cá entre nós, não preciso dizer que nós somos os melhores, mas somos. Modéstia à parte. É, modéstia à parte. E também, alguém que tenha muita bagagem no que diz respeito à TCC. Então, se você está aqui, você segue o meu canal, se você é inscrito, acompanha lá, seja no IGTV, seja no Facebook, seja onde for, eu indico para você que está preparando seus trabalhos, esqueceu bem lá da ABNT, então procura o canal do Ivan Guedes, que é lá que você vai encontrar as soluções para os seus problemas. É isso aí. E a mesma coisa eu digo aos assinantes do meu canal, quem me acompanha aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais aí, visitar o canal do professor Sérgio Oliveira, que tem assim, se você é da área da educação, você tem que estar inscrito nesse canal. Tem muita informação bacana, tem um bate-papo bem interessante ali sobre as questões de sala de aula. E é isso, você tem que estar inscrito, não tem conversa. Por isso que a gente reuniu, a gente resolveu se juntar aqui hoje, para poder fazer esse bate-papo sobre educação, é algo que a gente já vinha planejando. O tema não é dos melhores, infelizmente foi uma urgência que surgiu. A gente pretendia estar falando de outros assuntos aqui envolvendo a didática, o nosso cotidiano, mas infelizmente esse assunto bombou e a gente precisa, a gente se sente na responsabilidade de trazer essa urgência para os nossos canais. E o tema em questão, ele vem em função dessa tragédia que aconteceu no dia 13, recente, 13 de março, em Suzano, São Paulo, onde o que aconteceu foi um verdadeiro massacre, oito pessoas mortas dentro da escola, mais os dois assassinos que se suicidaram. E existe muita coisa a ser pensada, a ser dita, a ser avaliada a respeito disso. É uma coisa que realmente incomoda muito. De início, a gente já ter logo as primeiras declarações dentro do meio político, tentando puxar a brasa, cada um para a sua sardinha, né? O senador Major Olímpio, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer declarações e na declaração dele, ele já veio levantar uma discussão que tinha sido levantada nos Estados Unidos e que, de alguma maneira, foi bloqueada, tanto pela mídia quanto pelo meio político, que a ideia é de que se os professores, ou se alguém dentro da escola, da equipe, estivesse armado, a outra coisa não aconteceria dessa maneira, o que é um tremendo de um absurdo e a prova de que essa pessoa não conhece a realidade das escolas brasileiras. Eu cheguei a comentar com os colegas, imagina aí, eu que trabalho numa escola dentro de uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, se a rapaziada do movimento fica sabendo que o professor Sérgio, aquele que é gente boa, parece gente boa, fala com todo mundo, dá bom dia a todo mundo, de repente o cara está armado ali, qual é a desse professor? E a gente sabe que esse movimento pélico é uma bola de neve, se você sabe que alguém está armado, você procura se defender, procura se proteger, e então a declaração do Major Olímpio foi das piores, de péssimo gosto, por um momento inclusive, e por outro lado a gente tem também que fazer uma crítica ao aproveitamento do caso por parte de todo o movimento antibélico, anti-armas, que rapidamente também se movimentou para fazer uma crítica, ah, e aí, e tal, e se liberar as armas, como é que fica? Eu não acho que a gente tem que despolitizar o acontecido, tem, há muita coisa para ser dita, há muita coisa para ser pensada, do âmbito político também, porém também não dá, né, fica parecendo o Ienabutri, aproveitando os restos ali para fazer o seu, e aparecer, essa parte incomodou muito, eu não sei se você pensa da mesma forma. É, vamos lá. Logo no dia seguinte nós tivemos um movimento na escola, em que nós reunimos todos no pátio, fizemos uma discussão, uma assembleia, uma sensibilização, até em respeito à memória das pessoas, depois em sala de aula nós fizemos debates menores, cada professor com as suas turmas, e eu consegui fazer esse debate com cinco turmas diferentes, e é muito interessante porque essas questões, elas foram levantadas em sala pelos próprios alunos. Então a gente está falando de alunos de sexto e de sétimo ano, que levantaram essa possibilidade, justamente porque já tinham visto na televisão, e ouviram alguma coisa em casa, enfim, e acharam, ah, professor, mas e se fosse aqui você tivesse armado? Bom, se fosse aqui eu tivesse armado, muito provavelmente eu seria um dos primeiros a perder a minha vida, porque eu sou professor, eu sou treinado para dar aula, toda a minha vida, todo o meu estudo foi para dar aula, eu sou profissional da educação, eu não sou profissional da segurança, eu entendo que a gente tem uma urgência, e essa urgência, pensando no cotidiano da escola, é um sistema de segurança que não existe, mas aí a gente precisa muito da política pública, porque é ela que oferece os meios para que a gente possa conduzir o dia a dia, a estrutura da escola. Agora, isso está muito longe de colocar uma arma na cintura do professor. Você imagina a seguinte situação, você está em uma sala de aula, e aí sempre tem aquele aluno que quer levar uma, que fala daquele jeito e tal, e muitas vezes nós que somos professores, que trabalhamos em cima de um estresse, a gente deixa a adrenalina tomar conta da gente. Então, quantos casos, quantas tragédias aconteceriam em escolas, se nós professores tivéssemos porte de arma, diante de um desse tipo de aluno que faz a adrenalina subir? Se o policial, que é treinado, que tem a sua formação continuada, constantemente ele é treinado sob pressão, para ele aprender a controlar os níveis de adrenalina, se o policial tem problema com isso, você imagina um professor em sala de aula? O que ia acontecer? As bobagens que aconteceriam no dia a dia em sala de aula? Sem dúvida. Logo em seguida também, surgiu, além dessa questão do professor estar armado, não que por si só é absurda, surgiu uma outra vertente dentro da discussão, que foi, que também é praxe, né? Nos Estados Unidos. Começar a botar a culpa, oua, né? No passado era do rock and roll. Agora vou lembrar, né? Como aconteceu em 1999, naquele massacre na escola Columbine, e que foi muito bem retratado no documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, que é um documentário que eu apresentei no ano passado para um grupo de alunos, quando a gente fez um júri simulado, onde o tema era a flexibilização do estatuto do armamento. Apresentei para as turmas, levantamos essa discussão, e depois eles levantaram dados e foram debater, né? Um grupo contra o outro, sobre o assunto, um a favor e o outro contra. E aí, no caso, em Columbine, eu lembro muito bem, né? Foi em 1999, no ano de lançamento de Matrix. E aí veio lá, né? A mídia, o meio político, os especialistas em sabe-se lá o quê, né? De sempre, de plantão, dizer que a culpa era do filme, né? Era da violência apresentada pelo filme. Na verdade, o visual, dos garotos estava muito semelhante, foi realmente inspirado nos personagens de Matrix, assim como o visual dos garotos em Suzano parecia bem inspirado nos personagens de um videogame. E aí, agora, o vilão da história é o videogame. Sim. O que é muito engraçado, né? É. Mostra muita coerência no discurso de quem está levantando isso, muito grande. Sim. Porque se o videogame... Não sei se você assiste, eu assisto muito àquela série Big Bang Theory, e tem lá o personagem do Sheldon, tem uma piada que é perfeita, né? Em um dos episódios, em que alguém fala sobre os videogames incitarem à violência, e ele diz logo de cara, bom, então, Monopoly, né? Que é o banco imobiliário, vai tornar todo mundo um banqueiro, né? E Super Mario vai transformar os garotos em encanadores. Mas não faz o menor sentido também. É. Isso me lembra uma discussão que é assim, eu acho que a Ana Beatriz, o nome da autora, ela tem um livro chamado Mentes Perigosas. É um livro bem... Ana Beatriz Barbosa. Isso, isso. É um livro bem interessante. É porque esse livro que me fez descobrir que eu era TDAH. Esse livro traz uma discussão bem interessante porque ela discute a psicopatia, e aí ela traz a questão genética, que está por trás da psicopatia, ela coloca que, olha, não existe cura, e agora existem alguns gatilhos. E aí você não adianta, por exemplo, colocar só o videogame, colocar o cinema, existe toda uma estrutura social por trás disso, e aí é uma discussão que a gente está vendo ser bem posta, mas existe toda uma discussão social por trás disso que induz esse gatilho. Então quem nasce com aquela predisposição genética, ela vai aflorar muito fácil. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou proibir videogame? Eu vou proibir filme? Eu vou proibir a vida em sociedade? Então nós temos duas discussões aí. A primeira é essa questão psicológica, psiquiátrica, do qual me falta embasamento, porque eu não sou nem psicólogo e nem psiquiatra, mas eu sei que existe sim toda uma questão dessa sociedade doentia que a gente vive. E a outra discussão que eu coloco, que é a mais urgente, pelo menos do meu ponto de vista, é a falta de segurança em escola. Agora, quando a gente discute a falta de segurança em escola, aí começam as hipóteses. O que eu vou fazer? Eu vou colocar arma na cintura de professor? Eu vou colocar detector de metal? Eu vou colocar carteirinha magnética de acesso de aluno? Eu vou colocar policial dentro da escola? Eu vou colocar sistema de vigilância? Eu não sei. Eu repito, eu não sou profissional da segurança, eu sou profissional da educação. Eu preciso que um profissional da segurança pense segurança, mas pense de maneira lógica, não desmerecendo o major Olímpio, afinal de contas o cara é um major, mas eu preciso que ele esteja dentro da escola para não falar esse tipo de bobagem que com todo respeito V. Exª falou, colocar arma na cintura de professor. Isso é uma coisa inadmissível. É verdade. Até me veio à mente agora que nós, em nossos canais, nós temos perfis pessoais abordagens diferentes, bem diferentes e abordagens bem diferentes. Quem acompanha o meu canal sabe que quando eu tenho que fazer críticas, principalmente nos vídeos que eu gravo pelo menos uma vez por semana lá para o IGTV e para o Facebook, eu faço críticas muito duras, de forma bastante dura, de forma também bastante irônica e sarcástica. Você é esse gentleman que você é, sempre tranquilo, sempre comedido, sempre usando as palavras corretas. Quem sabe agora a faculdade de Direito não me torna um cara que pensa mais antes de falar. inclusive esse tema surgiu ontem na nossa aula de psicologia do direito, onde nós levantamos a questão da personalidade e é exatamente o que você falou, onde o professor apresentou a questão da personalidade como algo muito mais de hereditariedade, há uma predominância da hereditariedade diante do meio, diante do ambiente, mas que o ambiente também tem. Opa! Caiu! É, a internet brasileira, aquela beleza. A gente, a gente paga um carro e ganha uma bicicleta. Incrível isso. Mas até voltando aqui, falando sobre como se levantou lá, a questão da personalidade, e aí eu vou puxar nessa questão do ambiente, do meio, influenciando quem já tem uma tendência, é o terceiro tema que vem sendo levantado nas discussões de internet. Realmente, até agora não se falou do que você está suscitando aqui, que você está trazendo para cá, que é a questão da segurança. Se falou lá da cultura do videogame, se falou de armar professores, e vem se falando muito isso, um fato de um ambiente de ódio que está aí desde 2003 ou 2014, nós podemos dizer, de uma bola de neve de propagação de ódio, de discursos de ódio, de discursos muito duros, e que estão, estão, sim, se reproduzindo dentro das escolas, não a partir de nós, mas a partir de alunos que estão abraçando isso aí, a questão da representação da representatividade que se tem quando você tem ideias mais duras e, de repente, aquele que ocupa o cargo maior dentro da República fecha e concorda com tudo aquilo que você lá guardava, que achava que era pecaminoso, que achava que era negativo, e, de repente, você tem o cara lá em cima falando tudo aquilo e dizendo que apoia tudo aquilo, e isso também tem conta. Lembrando aqui do acontecimento do ano passado quando uma senhora negra espancou um idoso nos Estados Unidos, um idoso mexicano, dizendo fora do meu país. Será que ela faria isso se o ambiente político e social não fosse de uma representatividade dessa xenofobia através, é óbvio, dos discursos de Donald Trump desde que ele era candidato? Então, a gente também tem que levar em consideração esse ponto. Esse ponto está sendo, não é o mais discutido, mas é um deles. Mas, eu acho que a gente precisa focar, sim, nessa questão da segurança dentro das escolas. como é que a gente chegaria a alcançar ou que caminhos, eu não digo nem os caminhos de segurança pública, mas dentro das nossas escolas, que caminhos você acha que a gente poderia tomar para tentar reduzir esse ambiente de ódio que já ajudaria bastante na questão da segurança dentro das escolas? É complicado porque as nossas armas são limitadas, né? Você pode ver que todo o meu acervo bélico está aqui atrás de mim. Então, nós, enquanto profissionais da educação, a gente só pode trabalhar com a educação. Então, claro, você criar uma cultura de paz, você criar um ambiente melhor, um ambiente em que as pessoas se respeitem, um ambiente em que as pessoas sejam ouvidas, um ambiente em que você possa realmente ensinar e que a pessoa realmente possa aprender e não brincar de ensinar e brincar de amarelo. aprender, como infelizmente acontece muito Brasil afora. Se você tem um ambiente em que realmente você consegue trabalhar essas questões sociais, essas questões, eu não digo psicológicas, mas que você consiga educar para uma sociedade ou formar para uma sociedade, eu acho que já teria um grande passo aí. Mas, repito, a nossa limitação está na esfera educacional e não na esfera da segurança. Agora, um ponto interessante que você tocou é justamente a questão do gatilho. Então, você tem nos Estados Unidos Donald Trump que dá carta branca para que se faça o que tem que fazer, porque, afinal de contas, o cara governa pelo Twitter, assim como um outro presidente, Tupiniquim, que faz o mesmo, que chega no Twitter e joga aquela cagada e aí, assim, se eu já tenho um pensamento semelhante, se o meu presidente está dando o aval, eu vou lá e vou fazer isso daí, porque, afinal de contas, eu tenho respaldo. Agora, uma outra coisa interessante é que, assim, quando a gente discute a nossa sociedade é violenta, a gente precisa trazer um pouco da história e lembrar que a nossa sociedade, ela sempre foi violenta. Na história, é uma história de violência, se a gente for lá na Grécia Antiga, se a gente for em Roma, se a gente for no Egito, se a gente for nos Vikings, tem até o seriado dos Vikings, se a gente ver para a história da colonização da América, da colonização da África, da colonização da Austrália, nada disso foi pacífico. Então, a gente, infelizmente, a nossa espécie é uma espécie que não consegue viver em harmonia por muito tempo. A nossa espécie é uma espécie de animal que adora estar em guerra, adora estar em conflito, adora inventar inimigo, a gente precisa de inimigos para poder, sei lá, para poder ter um objetivo na vida. E isso é... Parece que, ao invés de você encontrar, agregar a partir desses valores positivos e da necessidade de ajudar, você agrega a partir do inimigo comum. Sim, em busca de outros inimigos. Eu sempre preciso de um inimigo. Quem traz um pouco dessa discussão é Platão, na República, em que ele coloca a necessidade do povo estar constantemente sob ameaça para que seja um povo forte. E daí a gente vê a construção do pensamento ocidental sendo feito em cima de guerras, sendo feito em cima do pensamento filosófico que diz, olha, uma sociedade que fica no alto, uma sociedade que fica protegida, uma sociedade que não tem problemas de guerras, de medo, é uma sociedade fraca. E, portanto, ela é mais fácil de ser dominada, portanto, ela é mais fácil de ser controlada. Isso é bem perigoso. É, a gente teve lá ao longo do tempo, a União Soviética como inimigo comum, depois, vieram os grupos terroristas como inimigo comum, e parece que agora, pelo menos aqui dentro, e não é só aqui dentro, mas eu tenho acompanhado um pouco desse debate nos Estados Unidos, inimigo comum somos nós. Sim, os doutrinadores, marxistas, comunistas, leninistas. Então, cada vez que a gente tenta trazer um pouco desses valores positivos, que não vão surgir sem o senso crítico, sem a identificação, sem aquele sentimento de pertencimento, ou aquela comunidade, ou aquela cidade, ou o próprio país, a gente constrói, ou tenta construir, cada vez que a gente faz isso, tem alguém para apontar o dedo e dizer, olha lá, aqueles doutrinadores, esses são os inimigos. Então, nós entramos agora, junto com todos aqueles que, de alguma maneira, buscam um pouco de ascensão social através da educação, ou de integração da sociedade, agora são vistos como os inimigos. Aliás, complementando a resposta sobre a sua pergunta, o que a escola pode fazer, seriam duas coisas. A primeira, que eu já disse, essa questão de educar determinados valores que estão meio soltos. E a segunda, principalmente, é educar para a política, educar para a vida pública, educar para que o cidadão tenha consciência dos seus direitos e dos seus deveres, tenha consciência de que um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um presidente, é seu funcionário. E que ele tem a obrigação, ele tem a obrigação de oferecer melhores condições para a sociedade. Isso, a população não sabe. Boa parte da população nunca leu, nunca ouviu falar numa tal de Constituição, em que é dever do poder público assegurar acesso à escola pública, gratuita e de qualidade, promover a segurança da população. E aí eu pergunto, cadê essa promoção de segurança? Cadê essa educação de qualidade, essa escola estruturada, essa vaga para todos? O problema é que nós, cidadãos, nós, indivíduos, a gente não processa o poder público. São raras as pessoas que procuram embasamento jurídico para processar o poder público e fazer ele pagar, fazer ele cumprir o que é a sua obrigação constitucional. Então, quando a gente pede mais seguranças na escola, é uma questão de política pública. Quando a gente pede o acesso, o direito de ir e vir, é uma questão de política pública. Quando a gente pede educação, saúde, é uma questão de política pública. Então, se a gente não trouxer essa discussão para a política pública em que o cidadão cobra daquele que ele votou para eleger, ou mesmo que não tenha votado, mas que tenha sido eleito, se o cidadão não cobra, o poder público se acomoda. E aí, se acomodando, você faz o que você quiser, parceiro. E aí é óbvio, quanto menos o cidadão souber, mais fácil é eu controlar ele de qualquer forma que seja. Isso é óbvio. É, sem dúvida, e a gente chegou a um nível, com os debates e discussões de redes sociais, a gente tem percebido o tamanho do problema que a gente tem em relação ao analfabetismo funcional no Brasil. Claro. Ficou nítido de nós olharmos qualquer... Apesar que nas minhas redes sociais eu acabei fazendo um filtro, fiz mesmo, transformei a minha... Por exemplo, o meu feed do Facebook se transformou no meu data bolha. Que é onde eu recebo as informações que eu quero. E quando eu preciso me informar de forma mais aprofundada, eu vou buscar. O que é o que o mundo deveria fazer? Ao invés de entrar em conflito, tem até gente que fala você foge dos debates, você não quer debater. Eu realmente não quero mais debater. Chega ao limite disso aí. E cada vez que eu observo fica nítido que o analfabetismo funcional tomou conta e agora está no poder. Inclusive. Exatamente. Acho que você deve lembrar dos poucos ou único debates em que o nosso presidente participou quando o candidato Ciro Gomes levantou a questão lá da meta... Aquela... Seria aquela substância que combateria o câncer, nada comprovado. Ele usou o termo droga, porque é. E o nosso atual presidente ficou revoltadíssimo, porque ele disse eu não quero, não estou pedindo liberação das drogas, está ok, aquela coisa toda. Revoltadíssimo quer dizer, o cara não consegue nem compreender o sentido de droga, ele só consegue compreender um sentido da palavra droga. Aí vem de novo a questão da representatividade. Existe hoje esse sentimento de representatividade. Agora, voltando à questão da segurança nas escolas, eu trabalho hoje numa escola municipal, numa comunidade dentro da cidade de Macaé. Macaé, para quem não conhece, é uma daquelas cidades médias de crescimento aceleradíssimo, em função da atividade da Petrobras, que tem uma unidade de produção lá desde 1978, não falha a memória, e que teve um crescimento aceleradíssimo e com o todo crescimento acelerado demais, ele é desordenado. É uma cidade que se divide em duas, do Rio Macaé para o sul, você tem a área central e toda uma zona sul muito rica, de muita concentração de renda, e do Rio Macaé para o norte, a pobreza extrema, as comunidades, eu trabalho justamente nessa parte da cidade. Aliás, eu trabalho nas duas partes, eu trabalho em uma escola de elite, uma das mais caras da cidade, que fica na zona sul, e trabalho em uma escola dentro de uma comunidade que fica nessa zona norte. A diferença é gritante, sem dúvida alguma, mas dentro dessa escola, a maior sensação de segurança que a gente tem no bairro, e isso, é claro, que vai ser refletido dentro da escola, é de saber que o próprio tráfico de drogas não permite nenhum tipo de assalto, inclusive, a gente sabe que na comunidade o que se fala é que eles, é até estranho falar isso, mas eles impõem o respeito aos professores e ao ambiente da escola. quer dizer, nós chegamos a um ponto em que quem garante a segurança nas cercanias da escola, eu ponho o meu carro ou ponho a moto em frente à escola e sei que ninguém vai mexer nela, e quem garante essa segurança é o poder paralelo, para a gente entender a que ponto nós chegamos, sendo que na escola da Zona Sul do bairro de Elite vários colegas já foram assaltados, inclusive, o meu coordenador de ensino médio no ano passado ele sofreu um sequestro relâmpago, ele foi jogado na mala do carro, rodaram pela cidade com ele e depois largaram ele com o carro, que bom que só abandonaram o carro e foram embora, deu essa sorte. Olha que contraste absurdo. Eu trabalhei muitos anos enquanto professor da Rede Pública Estadual de São Paulo num bairro aqui em Guarulhos, um bairro de periferia que se chama Cabo Sul, alguns chamam Recreio São Jorge. É uma área de proteção ambiental onde tem o aterro sanitário de Guarulhos, onde tem a represa e, da mesma forma, ela sofreu uma ocupação desordenada e como toda a ocupação desordenada e acelerada veio então os problemas sociais. Então, é uma região de alta vulnerabilidade social, mas tem exatamente essa mesma questão. Quem garante a segurança na comunidade não é o poder público. Quem garante a segurança na comunidade é o poder do tráfico, são os donos do morro, não é nem o gerente da biqueira, são os donos do morro. eu passei por uma situação muito complicada porque os donos do morro eles foram presos e aí o bairro ficou sem comando. Quando o bairro ficou sem comando, aí o que acontece com os subalternos? Eles querem ascender ao poder e aí foi um período muito complicado no bairro. Inclusive, foi quando começaram a consumir drogas na escola. e aí na época eu estava na gestão e junto com o vice-diretor a gente começou a ir atrás a ver o que estava acontecendo. Eu cheguei a ser ameaçado de morte. Eu tive que me afastar por um tempo da escola, fui obrigado a fazer boletim de ocorrência, fui obrigado a notificar a diretoria regional de ensino, todos os procedimentos legais eu fiz. Mas eu só fiz os procedimentos legais porque na hipótese na hipótese de eu sofrer algum tipo de atentado eu teria resguardado pelo menos a minha filha receberia alguma coisa do processo do poder público porque eu não tive nenhuma viatura na escola, eu não tive nenhum respaldo da diretoria regional de ensino, eu não tive nenhum respaldo da secretaria de educação, nem da secretaria de segurança e isso foi devidamente documentado, relatado, enfim, que o bairro estava sitiado e que a escola estava sofrendo com esse problema e que eu, enquanto representante legal do estado, no exercício da minha função, estava sendo ameaçado de morte e eu não tive absolutamente nenhum respaldo do poder público. Quem veio me dar respaldo? Adivinha? Quem veio me dar respaldo? Então, como eu fiquei 17 anos nesse bairro, você vai atrás das crianças que cresceram e aí você começa com esse aluno, com outros alunos, com outros alunos, com algumas pessoas que você conhece no bairro e aí eu consegui chegar em alguém que realmente me desse respaldo e esse alguém não é não é policial, não é representante do poder público, é representante do poder paralelo. Então, quer dizer, a gente tem um poder paralelo muito melhor articulado, estruturado do que o poder público e a impressão que dá, aí eu não posso fazer nenhuma acusação, não seria leviano para isso, mas a impressão que dá é que esse poder público paralelo ele está muito bem articulado com o poder público representativo, oficial. A impressão que dá, quem sou eu para fazer algum tipo de acusação, mas a impressão que dá é isso. Enquanto isso, nós que estamos em sala de aula, a gente que está na escola e não num gabinete com ar-condicionado, a gente que está na escola continua colocando nossa cara a tapa. Sim, o pior é que está arriscado aparecer alguém para dizer que agora nós estamos fazendo apologia ao poder paralelo como aquele que garante a ordem, né? Ah, já vi esses caras aí, agora, defensor de bandido. Na minha parte, eu tenho tudo documentário, parceiro. O que eu mais quero é que alguém realmente me procure a respeito disso, porque eu tenho tudo documentário e eu adoraria meter um processo em cima do Estado por conta disso. sem dúvida. E aí, quando o Estado aparece, como no caso agora de Suzano, porque houve uma repercussão a nível não apenas nacional, se extrapolou a esfera nacional, aí aparece o poder público através do governador de São Paulo para oferecer uma indenização atrelada a uma cláusula que proibiria ou que a pessoa assumiria a responsabilidade de não acionar o Estado. Então, é exatamente o que deveria ser feito, acionar o Estado. sair muito mais caro para o Estado ser acionado toda vez que acontece um incidente desse do que ficar pagando indenização. Então, é claro que ele não quer ser acionado. Então, ele vai lá e ele compra lá com 100 mil a vida de cada um, cala a boca de todo mundo e resolveu o problema, vida que segue, a próxima vez que acontecer isso, a gente paga lá mais 100 de indenização e acaba com isso. E a estratégia empresarial. Totalmente. É o poder público, fazendo política pública através das estratégias empresariais. E, infelizmente, esse tipo de conversa que a gente está tendo, esse tipo de debate que está na mídia, ele só acontece quando isso cai na mídia. Agora, como aconteceu, por exemplo, com o professor Thiago aí no Rio de Janeiro. Sim, sim. Estou aqui em Ridas Oitras onde eu moro. Eu ainda acabei gravando um vídeo sobre isso e aí eu falei e eu repito, isso acontece, o que aconteceu com o professor Thiago acontece todos os dias com centenas de professores no Brasil. A única diferença é que você não tem um aluno com celular gravando para jogar na rede. E aí a gente tem que agradecer a esses alunos com celular gravando e jogando na rede que é para a sociedade ter um mínimo de ideia do que acontece dentro de uma escola. porque a sociedade não tem consciência do que acontece dentro de uma escola. E é óbvio que o poder público ele abafa o máximo que ele puder. Porque ele precisa abafar o máximo que ele conseguir porque afinal de contas o pai do meu aluno que é eleitor não pode saber o que acontece dentro de uma escola que está sob a responsabilidade do Estado. No caso do Tiago eu estou aqui observando e de imediato o comentário que saiu de dentro da Secretaria da Educação foi que se tratava de um caso isolado. Isolado. E eu tenho alunos eu tenho alunos na rede salesiana aluno bolsista na rede salesiana que foi aluno do município e que de imediato quando eu fiz esse comentário levantei essa essa situação nada gratuito eu levanto a situação e discuto porque eles vêm a mim pedir a opinião para tentar esclarecer melhor as situações e aí um deles que foi aluno da rede pública falou naquela escola isso não é caso isolado de forma alguma porque eu saí de lá no ano passado e isso acontecia com uma frequência enorme quer dizer o poder público vai como você falou tentar abafar isso e fazer parecer que foi uma situação extra um caso isolado e no caso do Tiago que está início de carreira a reação dele foi incrível foi de uma elevação espiritual fora do comum e pessoal porque o que ele fez de início logo de cara foi dizer não vocês não estão entendendo não se trata de um projeto de marginal ali o que a gente tem é uma criança pedindo socorro sabe essa fala dele fez pensar bastante inclusive na relação que eu tenho com os meus alunos dentro dessa comunidade quer dizer o cara que chegou ontem na profissão conseguiu me ensinar muito com uma fala pequena porque eu entro na escola tenho crianças com problemas sérios até de comunicação elas simplesmente não sabem o que significa por favor elas não sabem falar num tom de voz mais baixo elas não conseguem dizer um obrigado porque elas não têm referência e quando você conversa com o responsável o que você tem é fica claro ali você tem a litidez de onde surgiu aquela falta de referência aquela falta de tato para lidar com sociedade com outras pessoas o professor Thiago ele é ímpar a postura que ele teve a forma com que ele conduziu olha eu acho que qualquer pessoa dentro de um certo padrão de normalidade não teria esse tipo de reação e aí eu pergunto qualquer pessoa com um certo padrão de normalidade com uma arma na cintura dentro de uma sala de aula naquela situação do professor Thiago o que faria? é exato exato bom então a gente está precisando realmente que esse debate extrapole e chegue ao poder público mas infelizmente eu já estou adiantando uma visão pessoal infelizmente não é isso que pensa hoje o representante em geral poder público eu não falo de um só eu falo de todo um grupo que hoje está no executivo todo um grupo que hoje está no legislativo e que não pensa dessa maneira e que vai aproveitar cada situação como essa que pode ser justamente uma situação de alguém pedindo socorro porque cansou de ser ignorado e alcançar de ser ignorado como nesse caso específico em que as investigações apontaram para debates em fóruns da Deep Web de propagação de ódio você está vulnerável se você é ignorado é por isso que eu recomendo tanto e assisto com os meus alunos todo ano com as novas turmas todo ano aquele A Onda aquele filme alemão A Onda onde tem um personagem que descreve bem essa situação e que agora desencaixa mais do que nunca é um menino ignorado pela família é um menino rejeitado pelo pai e que de repente diante de todo aquele discurso onde o professor quer na verdade mostrar que um novo regime fascista na Alemanha poderia surgir ele se encanta com aquilo de tal forma que radicaliza até aquela cena dele jogando as roupas dentro de um carrinho de mão botando fogo nas roupas dele e adotando só as roupas daquele projeto em que eles usavam camisas brancas quer dizer aquilo ali não é fantasia em hipótese alguma você tem essas pessoas que sofreram a rejeição e aí a gente pode incluir a possibilidade desses garotos em algum momento terem sofrido bullying inclusive e aí você tem todo esse ódio acumulado em que parte da sociedade diz não odiar é ruim odiar é ruim odiar é ruim odiar é ruim e de repente ele se encontra num grupo de propagação de ódio dizendo não o seu ódio tem fundamento e o fundamento é aquele ali e nesse momento em que nós estamos sendo apontados como o grande mal da sociedade eu já começo a sentir medo isso levando em consideração alguns alunos que tive que tentaram debater comigo que eu sei que rejeitam o meu discurso rejeitam o meu pensamento e que eu sei que não não são pessoas totalmente equilibradas será que hoje elas também estariam dentro de um de um fórum de propagação de ódio como esse e amanhã vão aparecer na porta da escola para me abordar eu acho que nesse ponto todos nós estamos vulneráveis porque de qualquer forma na visão dessas pessoas e isso é muito importante a gente refletir sobre isso porque na cabeça dessas pessoas elas estão fazendo o bem isso é o que é pior elas acreditam que elas estão fazendo o bem e isso é muito perigoso porque não há quem os convença do contrário e aí nós ficamos à mercê disso então quando você vê e aí eu não tenho papas na língua eu quero que já fui chamado de PSDBista já fui chamado de petista já fui chamado de tudo então tem gente que não entende o que é você ser independente eles acham que por você criticar o PT automaticamente você é a favor do PSDB se você critica o PSDB automaticamente você é a favor do PSDB do PT mal sabem eles que eu tenho liberdade intelectual para criticar os dois e apoiar os dois ou quem lá que seja liberdade intelectual e histórico eu não represento nenhum partido político não represento nenhuma religião não represento nenhuma ideologia e é difícil para algumas pessoas entenderem isso só represento o rock and roll então a partir do momento que você tem um candidato a presidente com uma arma na mão dizendo nós vamos exterminar todos os petistas fazendo campanha e um monte de gente aplaudindo desculpa você vai esperar o que disso ah mas antes do Bolsonaro isso já existia mas eu preciso de um gatilho foi o que nós falamos logo no começo eu preciso de algo para desencadear esse processo e esse gatilho que desencadeia o processo ele está muito constante ele não é sutil ele é aberto qualquer um vai agora fala faz o que você quiser e está tudo certo e aí a gente eu estou começando a me sentir com o alvo nas costas esse caso de Suzano me deixou muito preocupado eu parei de discutir política nas eleições por causa disso porque eu estava ficando com medo de sair na rua de pessoas de ex-alunos me atacando de uma maneira assim surreal faltando com respeito num nível sim 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 os alunos que eu dei aula lá atrás e que hoje cresceram fisicamente hoje cresceram e me atacando de uma maneira que eu falei velho eu não estou te reconhecendo o que está acontecendo isso aconteceu comigo você sai bloqueando vou fazer o que vou dar a minha cara a tapa para com isso eu tenho uma filha para criar exato no meu caso aconteceu dessa forma eu cheguei a ler de um ex-aluno com quem eu tinha uma relação muito positiva vocês professores são a praga e são esculpados por tudo que está acontecendo hoje no Brasil mas como nem a minha consciência nem a minha autoestima permitem que eu entre em depressão a sua situação financeira permite exatamente eu simplesmente também bloqueei e sigo em frente por isso eu desisti de debater isso com muita gente quando eu trago a gente traz aí essa ideia de nós debatermos não é necessariamente por nós termos visões convergentes o tempo todo tenho certeza que temos N divergências ou seja do ponto de vista da gestão escolar seja do ponto de vista político ideológico mesmo mas uma coisa que nos aproxima é justamente o fato de que eu também sou considerado radical de esquerda de um lado e o cara que está em cima do muro ou o cara que acaba fazendo discursinho de direita disfarçado e aí toda vez que eu percebo que eu estou sendo atacado por dois lados eu também percebo que estou indo no caminho certo é isso aí é isso aí exatamente essa é a determinação que a gente tem que fazer uma doutrinação que a pessoa tenha liberdade de ser livre pô eu não preciso não é um time de futebol cara não é um time de futebol bom é a gente não vai conseguir Ivan responder qual seria o caminho para a maior segurança dentro das escolas eu por exemplo sou radicalmente contra ideias como é o detector de metais ou ou qualquer invasão a mexer em mochila de aluno revistar essa coisa toda eu acho até nos aeroportos eu acho de alguma maneira isso um absurdo né mas eu entendo que faz faz parte faz sentido né não consigo imaginar consigo imaginar sim a presença de uma patrulha escolar que as polícias militares já que a nossa legislação não permite as guardas municipais o uso de armas de fogo eu acho que nem seria necessário dentro do ambiente escolar mas as patrulhas escolares dentro das escolas fazendo pra você ter ideia no município que eu trabalho né eu moro no município trabalho no município vizinho município que eu trabalho já há alguns anos a prefeitura reduziu a ação da ronda escolar reduziu bastante a ação da ronda escolar e reduziu ao ponto só de alguns carros circulando pelas escolas e tirou a ronda escolar da presença permanente dentro das unidades que era o que acontecia antes e aí essa presença com profissionais bem treinados não profissionais né que sejam grosseiros agressivos não pessoas treinadas para trabalhar com em meio a crianças e adolescentes para trabalhar junto aos educadores é isso eu vejo isso como um um caminho que já ajudaria bastante né pessoas da área da segurança treinadas para a segurança porque eu eu não acredito que nenhum de nós tenha a obrigação de aprender a lidar com estratégias de segurança não acredito mesmo não é a nossa função então nós teríamos pessoas da área de segurança que poderiam trabalhar conosco né dentro das unidades que seriam treinadas para trabalhar dentro da unidade isso poderia ser feito de uma maneira muito bem selecionada selecionando esses profissionais fazendo né uma seleção prévia de perfil pessoal dessas pessoas se elas sabem lidar ou não com isso com pessoas que a gente tem essas figuras que trabalham na segurança seja ela privada ou pública que não tem nenhum perfil para lidar com pessoas a gente sabe disso eu acho que talvez amenizaria isso agora o meu medo hoje é que a projeção que esses jovens ganharam faça com que outros se inspirem e a gente tem uma bola de neve de atentados e de situações como acontece nos Estados Unidos desde 1989 porque o grande marco foi Columbine até então era realmente um era um caso esporádicos mas de Columbine para cá a projeção que aqueles garotos ganharam os transformou em heróis para uma parcela dos jovens não é e isso é um negócio que não se discute o debate é parte da questão da segurança nas escolas infelizmente diga lá do ponto de vista prático seria justamente isso aqui em Guarulhos por exemplo no estado de São Paulo nós temos a ronda escolar o que aconteceu também foi cortado a quantidade de viaturas e aí você tem por exemplo uma viatura para rondar 10 escolas 15 escolas em bairros muito distantes quantas vezes não aconteceu quando eu era vice-diretor de escola em você precisar acionar a ronda escolar por um determinado problema sério e a ronda está em ocorrência gente né a ronda está em ocorrência e assim espera nego vai ter que esperar então eu não sei se seria um investimento público inimaginável que não conseguiria colocar uma dupla de policiais dentro da escola para fazer segurança não é para trabalhar com ocorrências do dia a dia escolar é único exclusivamente para segurança profissional da segurança para segurança tem duas coisas que eu gostaria realmente de sugerir que eu defendo por já ter vivenciado o primeiro sim é a presença de um controlador de acesso alguém que não deixe o portão liberado e que controle um pouco melhor quem entra e quem sai da escola isso não é a função da secretaria toda escola a maioria da entrada das pessoas é pela secretaria só que o pessoal de secretaria não é controlador de acesso você precisa de um controlador de acesso para acessar a escola e não a secretaria nem o professor nem o diretor nem o coordenador a presença de um policial de um profissional da segurança que aí eu estou obviamente falando do policial na escola eu vejo como ponto de vista positivo desde que ele não interfira na rotina escolar ele está lá para cuidar da segurança e a terceira coisa que aí eu tenho uma experiência bem bacana para compartilhar é a questão do monitoramento por câmera tem gente que não gosta tem gente que abomina mas eu tenho a experiência de estar numa escola não hoje mas na minha escola antiga estar ter participado de uma escola em que tinha câmera dentro da sala de aula a escola não tinha pichação a escola não tinha furto de celular a escola não tinha sumiço de equipamento não tinha então você infelizmente eu preciso vigiar e punir não sei infelizmente eu preciso que o ser humano sinta medo de que ele está sendo vigiado para ele não cometer determinados determinadas atitudes não sei eu sei que nessa escola em específico fizemos um belo de um sistema de monitoramento por câmeras tanto nas áreas internas quanto externas da escola pátio quadra e até o consumo de drogas a gente conseguiu diminuir muito porque tinha câmera e aí se você chama a mãe e fala o que seu filho vem fazer na escola então são essas três vertentes eu falei duas mas na realidade são três bandeiras que particularmente eu defendo um controlador de acesso policial dentro da escola e um sistema de câmeras não sei se você concorda se você não concorda mas enfim a escola que eu trabalho aliás nesse ponto o município onde eu trabalho ele adotou esse sistema para quase todas as escolas a escola que eu trabalhei até o ano passado era monitorada dessa forma e a escola onde eu trabalho esse ano era toda monitorada dessa forma com gravação inclusive e sim você está certo essa sensação alguns colegas de início eu me lembro bem de um debate dizendo que rejeitando as câmeras acreditando que aquilo ali estaria para para nos vigiar mas não pelo menos nessa escola onde eu estou hoje que tem uma direção fora do normal infelizmente fora do normal onde todos os três integrantes da direção diretores adjuntos fazem questão de dizer o tempo todo que são professores e que não se esquecem disso isso é uma política dentro da escola eles não se esquecem que são professores se colocam o tempo todo no nosso lugar isso é muito bom trabalhar num ambiente assim e realmente a gente percebe as câmeras não estão ali para nos vigiar elas estão ali para garantir a segurança dos estudantes e nossa inclusive e funciona funciona você pode ter certeza que apesar de deixar algumas pessoas cabreiras a coisa acaba funcionando sim acaba sendo positiva principalmente se você não tiver uma direção que vai utilizar as imagens das câmeras para a sede moral contra o professor aí é um outro problema porque na escola de onde eu saí era exatamente o que acontecia não saí à toa saí porque tinha divergências seríssimas com o diretor divergências de modelo de gestão não eram nem políticas mas de modelo de gestão onde ele tinha uma gestão centralizadora e eu era favorável uma gestão mais democrática tentei não consegui sequer montar a chapa por questões técnicas mas tentei concorrer à direção e o resultado final foi que hoje eu estou em outra escola aquele vídeo que eu eu publiquei lá explicando o que aconteceu quando eu fui devolvido para a Secretaria de Educação mas hoje eu estou muito feliz porque acabei como dizem caindo para cima escola onde onde todo mundo todos os elementos da direção se veem como professores o tempo todo isso é é bom mas a gente ainda vai avançar e voltar a discutir sobre esses e outros temas eu estou gostando dessa ideia gostando bastante dessa ideia acho que a gente você aí que é inscrito no canal do Ivan por favor faça comentários quando esse vídeo aparecer dizendo se você acha interessante que a gente faça debates como esse em outras situações e que eles não precisem ser motivados por tragédias mas que a gente possa discutir as questões da educação do ponto de vista legal e prático quem sabe um dia inclusive terei um pouco mais de expertise dentro da área do direito avançando no discurso inclusive vou precisar de você Ivan vou assistir muito o vídeo do seu canal para voltar e estar com a BNT com todas aquelas normas técnicas de escrita mas assim para quem não sabe eu cheguei a conhecer o Ivan cheguei ao canal do Ivan por conta de um TCC fui consultar sobre TCC e acabei lá nas indicações caindo no canal do Ivan Guedes fizemos contato escrevi um trabalho numa pós-graduação de gestão e acabamos nos conhecendo trocando ideias e nos tornamos amigos apesar de não termos nos encontrado até agora não tivemos essa oportunidade mas teremos então eu recomendo o canal do Ivan de novo e se você gostou desse modelo aí de debate de bate-papo nosso escreve aí bota lá gostei quero mais e você que é inscrito no meu canal diga a mesma coisa se curtiu se está curtindo isso aí diz para a gente dar um retorno porque se a coisa funcionar a gente volta aqui e a gente debate esses temas da educação brasileira novamente a gente se conheceu ao caso através da internet eu me lembro muito do Milton Santos falando do meio técnico científico informacional isso muito antes de tudo isso explodir infelizmente ele faleceu em 2001 então 2001 internet discada era outra realidade você imagina se o Milton estivesse vivo hoje o que ele acharia desse meio técnico científico informacional quem estaria vivendo a respeito teria um canal no youtube também não sei não sei mas seria lindo se isso aconteceu eu queria agradecer muito hoje é sábado a gente está gravando olha só nós não temos ainda a competência intelectual e técnica para fazer isso numa live em que a gente compartilha agora a gente aprende a fazer isso mas para mim foi um grande prazer estar aqui eu espero que você que esteja nos assistindo deixe nos comentários inclusive sua opinião a respeito de todos esses assuntos que a gente tratou aqui e é claro além de se você gostou desse modelo se você acha bacana a gente trazer essas discussões e deixar principalmente sua opinião isso para a gente é muito importante e gratificante principalmente por a gente estar conseguindo dar voz a nossa classe além da sala de aula extrapolando os muros da escola para poder levar para a sociedade as nossas angústias certo? vamos embora? perfeito perfeito então é isso como costumo dizer na finalização dos meus vídeos um beijo um abraço careca estou de cá tem dois careca valeu gente obrigado por acompanhar valeu Sérgio bom final de semana e a gente se encontra por aí como eu costumo falar um forte abraço e até o próximo abraço Ivan abraço a todos e até a próxima até mais